Fala galera, Peçanha aqui de novo da Rock Content. Hoje eu estou com um convidado muito especial, é o Vinícius, ele é CEO da Outbound Marketing. E por que eu trouxe ele aqui? Um cara de outbound, sendo que a gente sempre fala de marketing de conteúdo de inbound. Porque eu tenho um anúncio muito legal para fazer. O curso dele agora também está disponível na Universidade Rock Content. Estranho a gente falar de inbound e outbound dentro da Universidade, mas não são coisas que competem, que as pessoas confundem. E Vinícius, explica para a gente por que que outbound e inbound não competem e rapidamente o que é outbound e o que esperar do seu curso. Fala Peçanha, obrigado. Cara, eu acho que o principal ponto e a melhor demonstração possível de que eles não são competidores é que tanto a Rock Content tem o time de outbound, quanto a gente tem um processo de inbound muito forte dentro do outbound marketing. E o ponto principal disso é, no final das contas, a gente entende que dois canais são melhores do que um. Se você consegue alcançar o seu público, conversar com o público e trazer até mesmo personagens diferentes para dentro do seu processo, do seu pipeline, por que que você vai usar só um processo e você pode usar dois? Por que que você vai dar a chance do seu competidor alcançar aquele possível lead, aquele possível cliente antes de você? O outbound é um processo de prospecção ativa. Então, ao contrário do inbound, onde você cria um ecossistema para atrair os seus leads, você vai procurar ele diretamente e falar com aquele cara que você quer. A gente brinca muito lá no outbound marketing, que é meio que aquela analogia famosa da pesca com rede e a pesca com arpão, onde o inbound é a pesca com rede, o máximo que você escolhe antes você joga a rede dentro do mar, e aí vai subir muita coisa que você quer, mas também vai subir coisa que você não quer. E no outbound, você vai ter muito menos volume no final das contas, mas você escolhe e é muito mais assertivo. Então, a gente entende que dá pra ser muito, mas muito sinérgico dentro dessa lógica dos dois processos. E a gente trouxe um conteúdo com quase 5 horas de duração e muito material de apoio, baseado em mais de 5 anos de experiência desenvolvendo esses processos aqui dentro do Brasil, no ecossistema brasileiro, com as dificuldades que nós sabemos que a gente tem aqui dentro do mercado. Então, outbound não é só propaganda? Não é só propaganda. Garantidamente não. Ele aprendeu muito com o inbound, quando o inbound começou lá nos Estados Unidos e vindo aqui no Brasil, todo mundo falava que ia matar o outbound, não matou. Ele simplesmente se reformulou, se repaginou, aprendeu a evoluir, principalmente com o inbound. Então, a gente trouxe muito da vinda consultiva e você procura gerar valor pro seu lead em todos os touchpoints que você consegue ter com ele. Então, a gente vai justamente ensinar você a fazer isso de ponta a ponta, desde a definição do seu ideal customer profile, gerando as suas listas, montando as primeiras listas de prospects pra você tentar falar com eles, até outro ponto, transformando ele em clientes e trazendo receita pra dentro de casa. Que ótimo. Gente, então é isso. A gente trouxe o curso da outbound pra dentro da Universidade Rock Content porque a gente não quer ensinar só um tipo de marketing e tal. A gente tem que ensinar marketing digital em geral. Inbound marketing é marketing, outbound marketing é marketing. Tudo isso ajuda a sua empresa e ajuda você também a se tornar um profissional mais qualificado e sua empresa a gerar mais resultado. Então, gente, se você já é aluno da Universidade, está disponível lá pra você, é uma novidade muito legal, muito valiosa. Se você ainda não é aluno da Universidade, entra lá, conheça, pra você ver tantos cursos que a gente vai oferecer e mais esse curso aí em parceria com a outbound marketing. Vinícius, muito obrigado e obrigado por disponibilizar o curso também. Eu que agradeço, pessoal. Beleza. Falou, galera. Falou, galera.